Eu que amo vocês! A próxima música Ela é muito, muito, muito especial pra mim Eu sempre fico muito emocionada com ela no show Claro que ninguém ganha de odeio, eu chorando ali, mas enfim Chama Planos Impossíveis! Então vamos lá, quero ouvir Ah, antes disso Eu quero saber quem sabe cantar Planos Impossíveis Será mesmo? Todo mundo sabe? Então eu vou escolher uma pessoa pra se ver que não pode cantar aqui Não acho, você sabe Deixa eu ver, deixa eu ver Quem tem cara de que sabe cantar Planos Impossíveis Tá aí Você tem cara de que sabe cantar Planos Impossíveis Oi, tudo bem? Debra Como você chama? Débora Debra? Quantos anos você tem, Débora? 11 Então quer dizer que você sabe que é um pouco anjo Impossível Sei Então vamos lá, vamos ver se você sabe Vamos ver se todo mundo sabe A Debra vai começar e todo mundo vai ajudar É assim Uma semana sem te ver Não, vamos do refrão Um, dois, três e Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você É engraçado E quando a gente vai se ver Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Olha lá, não é que a Débora sabe? E todo mundo sabe também Obrigada Débora Um beijo pra vocês Então vamos lá, quero ver A emoção já não está igual a você Apareceu pra mim Apareceu pra mim O que eu sinto e nasci O que eu faço é falar A saudade que eu tenho te falar Acordar com você Faço luz e luz pra te ver Apareceu pra mim O que eu faço é falar O que eu faço é falar Eu não me lembro mais Eu poderia escrever A emoção já está igual a você O que eu faço é falar Eu sinto e nasci A saudade que eu tenho te ver O que eu faço é falar A gente não tem sentido Eu poderia se adaptar E se eu tenho te dar A causa que eu tenho te mais Eu não aguento Distanção e pra quem tem coração É a cabeça de ver Que tá o chavão falando de vocês Eu preciso segurar É a certeza que ninguém vai reparar Que eu sou cada vez que vou E a saudade é cada vez maior Eu poderia me esprender É a certeza que ninguém vai reparar É o dia dos dentes! 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 Me diz que ninguém vai decidir Eu vou pedir a mensagem É a certeza que ninguém vai reparar Que eu sou cada vez maior Eu vou pedir a mensagem Fim da vida, que é isso que eu Fim da cama que me descer Fim da vida, que não é sensação de ir para eu Me sentiu assim Fim da vida, que não me lembro de ter a vida Eu não quero mais poder, eu não quero mais Eu não quero mais poder, eu não vou te dizer Eu não queria escrever que os seus sonhos faltam ser Poderia te falar, eu só digo pra loucada Eu não quero mais poder, eu não quero mais poder Eu não quero mais poder, eu não quero mais poder Eu não quero mais poder, eu não quero mais poder Eu não quero mais poder, eu não quero mais Eu não quero mais poder, eu não quero mais poder Eu não quero mais poder, eu não quero mais poder Obrigado.